Oi, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Estamos ao vivo para mais uma live! Esperar vocês entrarem por aqui. E aí, meu povo organizado, como é que vocês estão nessa tarde? Estamos aqui para mais uma live. Oi, Mari! Seja bem-vinda! Choveu na horta! Todo mundo que está por aqui, a gente vai falar hoje sobre organizadores para cozinha, que eu sei que é um assunto que vocês amam. Sempre que eu falo de organizadores aqui, vocês adoram. Então, a gente vai falar hoje. Eu vou trazer para vocês meus cinco... Não vou dizer favoritos, vou dizer favoritos. Meus cinco organizadores favoritos para a sua cozinha, tá? Tem outros, mas eu trouxe cinco aqui. Vou mostrar fotos para vocês, os organizadores em ação, e a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Oi, Clotilde! Oi, Tata! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Vou dar uns minutinhos aqui para o pessoal entrar. Enquanto isso, me contem aqui nos comentários de onde você está me assistindo. Se você está aqui na Irlanda, se você está no Brasil. Aonde você está? Me conta! Vamos conversando por aqui. Ó, durante toda a live, eu quero que vocês deixem perguntas aqui para mim nos comentários, que eu vou respondendo, tá? Se ficar alguma dúvida sobre os organizadores, sobre organização de qualquer coisa aí que você queira perguntar, pode deixar aqui, que durante a live eu vou olhando os comentários e vou respondendo para vocês, beleza? Ó, a Tata está me assistindo aqui da Irlanda. Brasil, São Carlos, a Cristiane. Muito legal, gente. Muito legal ver vocês aí assistindo. Gente, vamos lá. Vamos começar a nossa live. Hoje o nosso papo é sobre cozinha. Vou mostrar para você alguns organizadores para cozinha. Lembrando, gente, que é sempre importante você analisar bem se você precisa de organizadores. Por isso, quando a gente está criando um sistema de organização, eu sempre deixo a parte de escolher organizadores mais para o meio do caminho, sabe? Porque muitas pessoas compram organizadores achando que vai resolver a vida, né? Você já passou por isso? Me conta aqui nos comentários. Normalmente a pessoa vai lá na loja, daí ela olha. Nossa, que organizador legal. Vai arrasar na minha cozinha. Chega lá, menina. Ou não cabe, ou não serve, ou você fica ali tentando enfiar aquele organizador, tentando usar e ele mais atrapalha do que ajuda, né? Então é sempre importante algumas dicas aqui para você escolher um bom organizador. Primeiro, deixar essa parte dos organizadores mais para o meio da organização. Que aí você já vai saber onde você vai guardar cada coisa, já vai ter desapegado, vai sobrar um espacinho no seu armário. Aí sim você vai ter certeza se você precisa ou não de organizadores, tá? Oi, Janete. Oi, Bia. Marília. Sejam bem-vindas. Então é importante você ver se você realmente precisa. Outra coisa, tenta usar o que você já tem em casa, tá? Às vezes você tem um organizador parecido aí que está sendo usado ali, que não está sendo usado, está jogado ali pela casa, está ali no armário, está ali no banheiro. Os organizadores, gente, eles não servem só para um ambiente, tá? Às vezes você compra um organizador que é para a cozinha e ele serve também para o seu banheiro, ele serve para outras partes da casa, tá bom? Então usa a sua criatividade, você vai ver algumas fotos aqui nessa live. De repente tem uma parte aí do seu guarda-roupa ou de outro espaço que você acha que vai resolver com esse organizador e não tem problema nenhum você usar, tá? Lembra sempre de medir o seu armário bem certinho antes de comprar organizadores, tá? Mede o seu armário. Quando você for na loja, leva a medida notadinha, tá? E leva a trena também ou a régua, o que você usou para medir, para você poder saber se o organizador cabe. Porque muitas vezes a gente vai na loja e, gente, o organizador não está escrito o tamanho dele, tá? Isso acontece muito. Então é muito bom você levar ali alguma coisinha para medir, para você saber se vai servir certinho. E para quem mora na Irlanda, uma última dica aqui para você comprar organizadores é você guardar a notinha. Porque aqui na Irlanda, gente, a gente tem o benefício de poder devolver. Na maioria das lojas você pode devolver o produto, tá? Em até normalmente 14 dias, tem loja que é mais, tem loja que dá até... O Ikea, por exemplo, é um ano para você devolver alguma coisa que você comprou e não usou e ainda está com a etiqueta tudo certinho. Então guarda a notinha, tá? A Dani está por aqui também. Vão deixando aqui nos comentários de onde você está me assistindo. É do Brasil? É da Irlanda? Qual é a cidade? Conta aqui para mim, tá? Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui com os organizadores. Gente, eu estou deixando o organizador... Meu organizador, acho que... Cara, esse é muito favorito, assim. Eu gosto muito dele. Estou deixando ele para o final, tá? Para o final, para vocês ficarem aqui comigo. Fernanda está por aqui também, tá? Ah, e deixa eu aproveitar para agradecer aqui mais uma vez que a gente bateu 4 mil inscritos lá no YouTube. Inclusive essa live vai estar lá no YouTube amanhã, tá? Então a gente bateu 4 mil inscritos. Muito obrigada para vocês que já se inscreveram no canal, que estão por lá, tá? Muito obrigada. É muito maravilhoso para mim, gratificante ter vocês por aqui, poder compartilhar os meus conhecimentos, te ajudar a ter uma vida e uma casa mais leve e mais organizada, tá bom? E quem não se inscreveu no canal e está aqui no Instagram, corre lá para o link da bio para você se inscrever no canal no YouTube, porque lá, gente, tem muito vídeo legal. E toda semana tem vídeo novo lá e as minhas lives também vão para lá, tá bom? Vamos lá, gente. Deixa eu ver se eu já dei todos os recadinhos aqui. Aqui, lembrando que você pode deixar perguntas aqui nos comentários que eu vou respondendo, tá bom? Vamos lá, gente. Vou mostrar algumas fotos para vocês de alguns organizadores bem legais. Vou começar com os famosos aramados, tá? O que é aramado? Vou mostrar para você. Espera aí. Ó, vamos começar com esse daqui. Esse aqui, gente, é um aramado. Olha só. É... Aí, beleza, foi. Esse aqui, gente, tá vendo esse branco aqui, ó? Embaixo, onde tem as canecas, isso aqui é um aramado, tá? E a gente chama de aramado. Ou você vai encontrar como prateleira aramada, alguma coisa assim. Gente, essa prateleirinha é uma benção. Por quê? Olha só o que ela faz. Ela multiplica o espaço da sua prateleira. Essa prateleira aqui, no caso, deu bem certinho. Mas sabe quando você tem uma prateleira altona aí na sua cozinha? E às vezes, de um lado, você vai colocar uma jarra alta, taças altas, coisa alta assim. E do lado, fica aquele espaço vazio. Você põe xícara, você põe copo e fica aquele espação. É essa prateleira para isso. Esse aramado faz essa função de dividir esse espaço. Ou seja, ele multiplica o espaço por dois, né? E esse aqui em específico, para quem mora aqui na Irlanda, eu comprei na Home Store & More. Ele é um organizador bem baratinho, tá, gente? Oi, Elaine, Lu, minha cliente, Ju. Sejam bem-vindas. Gente, esse é organizador da Home Store & More. E esse em específico, ele é empilhável, tá? Estou procurando a palavra em português. Ele é empilhável. Então, se você tem uma prateleira muito altona... Eu não separei essa foto, mas eu já usei até para colocar sapato, gente. Esse negócio, ele é muito bom. Se você tem uma prateleira muito altona, você pode colocar vários um em cima do outro, tá? Então, esse é um tipo de organizador muito legal para você... Para você que quer aproveitar melhor a altura da sua prateleira, tá? Então, use a sua criatividade. Como eu falei para vocês, eu já usei para sapato. Eu já usei para um monte de coisa esse organizador. Ele é bem legal. Tem uma versão do IKEA também, que... Vou mostrar aqui para vocês. Que a cliente já tinha na casa dela. E, gente, ela não estava usando. Quando eu cheguei lá, eu pus esses organizadores para uso, viu? Olha só. Eu usei aqui também, tá vendo? Então, essa é uma variação, né? Mas tem várias variações, gente. Tem várias cores diferentes. Várias não, né? Normalmente é branco ou cinza. Mas assim, ó. Tá vendo? Eu usei aqui para pratos também. Então, ele é um organizador bem legal para a sua prateleira. Você pode usar para outras coisas também, tá? Se você tiver coisa muito pequenininha, eu indico que ele seja tipo assim, ó. Tá vendo? Que ele não é muito vazado. Ele é mais... Ele é mais... Parece uma shelf mesmo, né? Parece uma prateleira mesmo. Então, ele é bem legal, tá? Tem várias variações, tamanhos diferentes. Então, usar armados, eles nos ajudam muito. Por exemplo, esse armário aqui, ele tem uma prateleira alta, né? Porém, se você abaixar muito a... Deixa eu tirar aqui para falar com vocês. Porém, se você abaixar muito a prateleira, às vezes ela fica baixa demais, uma outra fica alta. Isso é uma outra dica legal. Às vezes, você tem um armário aí que ele move a prateleira e você nunca percebeu. Então, eu quero que você depois confira lá no armário da sua cozinha se ele move a prateleira. Porque eu já fiz várias clientes, gente. Várias clientes que eu organizei. E a pessoa não sabia que a prateleira dela podia mover. Então, normalmente, quando tem aqueles furinhos do lado da prateleira assim, é porque você consegue mover. Então, se você conseguir mover a sua prateleira ou até adicionar uma prateleira a mais e tudo mais, beleza. Se você não conseguir, usa esse organizador que eu tenho certeza que vai te ajudar, tá? Vamos para o nosso número 2? Que também tem a ver. Eu coloquei aí para vocês os pratos, gente. E esse organizador aqui também é um aramado, tá? Olha, eu me controlei para não trazer muita coisa aqui e a live não ficar gigante, tá bom? Esse organizador, gente, também é um aramado, só que ele é próprio para pratos, tá? Então, ele é um organizador muito legal que ele pega a sua prateleira e divide aí em 3 partes, 3 andares, tá? E às vezes tem cliente que fala para mim, Bru, mas será que aguenta prato? Aguenta sim, gente. Pelo menos todos os que eu usei, aguentou certinho, tá? Na prateleira de baixo, ele é vazado e aí tem uma prateleirinha ali de ferro e mais uma em cima. No caso aqui, como a prateleira não era tão alta, eu não usei a última prateleira, tá vendo? Mas você pode pegar uma prateleira mais alta e usar. Então, gente, aqui ajuda muito. Inclusive, esse caso aqui, ó, é um caso muito típico, né? Normalmente as pessoas têm prato de jantar e aí os pratinhos de sobremesa em cima e aí não sei o que em cima. Quando você vai querer pegar um prato de baixo, fica um caos, né? Porque aí você tem que tirar os pratos de cima, aí pega o de baixo, aí quebra. Isso resolve o seu problema, tá? Então, esse é um ótimo organizador para a sua cozinha, principalmente para pratos. Mas tem gente também que usa ele de ladinho para colocar travessas. Mas a gente vai falar sobre travessas no último organizador. Segura aí, tá? Eu tenho até uma outra foto dele aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Que é esse aqui, tá vendo? Aqui sim, eu usei, né, numa prateleira alta, eu usei os três andares. E não só com pratos. Coloquei aí algumas xícaras, né? Que tinha só duas xícaras e a gente conseguiu colocar dessa forma, tá vendo? Então, ajuda muito esse organizador, tá? Para quem mora aqui na Irlanda, em geral, consegue encontrar na Homestore & More. Mas também tem na Amazon. Inclusive, para quem é daqui da Irlanda, daqui da Europa e usa a Amazon de UK, eu tenho uma página na Amazon muito legal com vários organizadores que eu indico por lá. E ainda tem uma pasta com coisas minhas, assim, que eu comprei para minha casa, gostei, deixei lá para vocês como indicação, tá? Para quem mora por aqui, você consegue dar uma olhadinha nessa página lá no meu link da bio. E para quem está assistindo pelo YouTube, vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Tem alunas minhas aqui. Oi, Marília. Marília falou assim, ó, acho esse ótimo, esse organizador, né, Marília? Ah, ele é excelente, de verdade. Esses dois organizadores, gente, ajudam muito para você que tem prateleiras muito altas, que é uma reclamação constante que eu recebo aqui nas minhas redes, né, sobre prateleiras muito altas. Então, ajuda bastante, tá? Vamos para o nosso próximo? Deixa eu ver aqui. O que eu anotei? Vamos lá. Ai, gente, o próximo são os nossos queridos potes herméticos, gente. Esses potes aqui não é só para deixar bonito, tá? Eu sei que fica lindo, né? Fica lindo, mas não é só para isso que serve não, tá? Esses potes organizadores, gente, eles servem para conservar melhor o seu alimento e para você conseguir visualizar melhor. Gente, e aí no fim acaba ficando lindo, né? E aí, esses potes em específico, eu sempre indico que você compre potes quadrados ou retangulares, tá? Por quê? Porque esses potes conseguem se encaixar e ocupar menos espaço. Vocês estão vendo aqui, ó, embaixo de mim, que tem uns potes empilhados? Olha só como ocupou muito menos espaço. Muitas vezes, gente, os redondos, eles não encaixam direitinho. Eu até trouxe um quadrado aqui para mostrar para vocês e vou explicar algumas coisas. Mas o redondo, às vezes, ele perde espaço, faz você perder espaço no armário e não encaixam em cima do outro, tá? Claro que se você já tiver o redondo, não tem problema. Você pode continuar usando sem problema nenhum. É só se você realmente for comprar. Daí eu indico que seja o quadrado ou o retangular para você conseguir encaixar melhor, tá? E aí você consegue fazer composições. Aqui, ó, tem também os compridos, tá vendo? Que eu usei para massas, para sucrilhos, coisa que tem um pacote muito grande. Você pode usar esse comprido que ajuda você a aproveitar prateleiras muito altas que você tiver aí no seu armário também, tá bom? Então, esse daqui também é muito legal, tá? O que mais isso aqui? Gente, essa organização ficou muito legal, porque o cliente já tinha vários potes e a gente conseguiu usar super bem, tá? Mas assim, ó, se você disser para mim, Bru, eu não quero comprar um monte de pote ou eu não quero investir agora, não tem problema nenhum. Você pode ir comprando aos poucos e só usar naqueles alimentos que você usa mais, por exemplo, tá? Esses potes te ajudam a conservar melhor os seus alimentos. Por exemplo, biscoito, bolacha, sim. Vocês falam biscoito ou vocês falam bolacha? Conta aqui para mim. Eu sou de São Paulo, então eu falo bolacha, tá? Vamos causar uma discord? Não, gente. Não, comenta aqui se você fala biscoito ou bolacha, eu quero saber. Mas assim, o que acontece? Quando você coloca essas coisas que murcham, né? Se você deixar fora do pacote, você precisa usar um pote hermético para esse pote vedar. Vou mostrar para vocês. Espera aí, que eu tenho um pote aqui. Espera aí, espera aí, espera aí. Gente, ó. Esse aqui é um pote hermético, tá vendo? O que que acontece? O que que... Qual a diferença de um pote normal para um pote hermético? O pote normal, ele é um pote com tampo e pronto. O pote hermético, ele tem isso aqui, ó. Tá vendo? Esse silicone aqui, ó. Isso faz o seu pote ser hermético. Por quê? Quando você pegar o pote e você fechar, você vai apertar aqui, ó. E ele vai travar, tá vendo? Ele vai travar. Esse é um ótimo jeito de você também testar na loja se esse pote realmente é bom e é hermético, tá bom? E aí, é importante você testar. Fecha o pote e puxa com toda a força. Eu vou até mexer nele aqui, ó, para mostrar como seria um pote que não é hermético. Puxou com toda a força, saiu, não é um pote muito bom não, tá? Ele tem que ficar bem firme, principalmente se ele está fechado e você consegue fazer assim, sabe? Então, é sempre importante você ver isso, tá? E o pote hermético, ele tem esse fecho que pode ser de várias formas, tá, gente? Tem um que rosqueia assim, tem um que é diferente, não tem problema. Mas ele tem que ter esse fecho que aí ele pega e faz assim, ó, tá vendo? Ele veda o seu pote. Então, vou mostrar para vocês de novo, tá? Colocou o pote, a tampa. Quando ele faz assim, ó, vocês vão ver, ó. Ele veda, tá vendo? Isso faz o seu alimento ficar conservado. Isso aqui é um pote hermético, tá? Se o pote não faz essa função, se ele não tem essa parte de silicone, ele não é hermético, tá? Normalmente, os potes herméticos têm essa parte de silicone para ver dar certinho, beleza? Deixa eu dar oi para vocês aqui. Rosângela, Carla, Sara, Jana. Tô ouvindo a live no carro e dirigindo para casa. Amei! Podcast, adorei! Isso aí, Lu! Marília, biscoito é de polvilho, o resto é bolacha. Arrasou, Marília! Gente, eu vou arrumar treta com meio mundo aqui. Principalmente os cariocas. Clientes cariocas, alunas, seguidoras, amo vocês, tá bom? Mas é bolacha. Brincadeira, gente, brincadeira. Eu tô na paz, tá? Eu tô na paz, eu gosto de biscoito e gosto de bolacha. Estamos juntas, tá bom? Gente, sobre os potes herméticos, ficou alguma dúvida? Ó, vou falar para vocês. Aqui eu tô falando sobre alguns organizadores, né? Mas eu sei que às vezes você se sente meio perdida, assim, Bru, como é que eu começo e termino a organizar a minha cozinha? E também às vezes a gente tem essa impressão de que a gente precisa começar a organizar a casa pela cozinha ou pelo guarda-roupa, que são os principais, né? E eu vou te falar que não. Você só precisa começar a organizar a sua casa. Por isso, eu criei um curso chamado Organize Cama, Mesa e Banho. Nesse curso, eu te ensino a organizar esses itens, né? De cama, mesa e banho, que é lençol, toalha, toalha de mesa, todas essas coisas, assim, de servir, sabe? Eu te ensino a organizar nesse curso. Por quê? Porque essa é uma parte da sua casa que é fácil de você começar e terminar a organização. Então, nesse curso, eu te ensino o meu método de organização para você organizar esses itens, tá? Inclusive, tem dobras, que eu sei que é uma dúvida muito grande. Gente, lençol de elástico, nunca mais você vai pegar e fazer assim, ó. Nunca mais, tá? Lá eu te ensino a obra de lençol de elástico, toalha, kit toalha. A gente fala também sobre kit para visita. É muito legal esse curso, tá? E por que eu estou falando dele? Porque dentro desse curso, para quem é aluna desse curso, ganha uma aula bônus. Aliás, ganha três bônus bem legais, tá? Um deles é uma aula bônus, onde eu te ensino passo a passo detalhado sobre cozinha. Então, assim, gente, é um aulão muito legal, onde eu te ensino o passo a passo para organizar a sua cozinha. A gente vai falar sobre organizadores, a gente vai falar sobre desapego na cozinha. Como você começa e termina, tá? Já te dou um spoiler que não é tirando tudo de todos os armários e chorando, tá bom? Então, como que a gente começa e termina a organizar uma cozinha para ter um sistema de organização que funcione? Nessa aula você vai descobrir, tá? Além disso, o Organize Cama, Mesa e Banho tem também como bônus um aulão de dobras para o seu guarda-roupa, que é muito legal, onde eu ensino passo a passo da dobra para você. E também a gente tem um bônus para te ajudar a desapegar na casa toda, tá? Esse curso está lá no link da bio. Para quem está assistindo no YouTube, está aqui na descrição e você pode se inscrever agora, tá? Organize Cama, Mesa e Banho. Corre lá para se inscrever que eu tenho certeza que você vai adorar aprender o meu método de organização de uma forma que você consiga aplicar o passo a passo do início ao fim, combinado? Gente, dúvidas? Vocês estão muito quietinhos. Dúvidas? Coloca dúvidas aqui para mim. Dúvidas sobre a organização da sua cozinha. Vamos continuar aqui com os organizadores, tá? Trouxe aqui mais alguns organizadores para vocês. Vamos lá. Vamos falar... O último é o meu favorito. Estou chegando lá, tá? Estou no penúltimo. Vamos falar sobre cestas organizadoras, gente? Vou mostrar para vocês aqui uma fotinho bem legal. Aqui, ó. Ah, eu acho que vou mostrar seis ao invés de cinco organizadores, tá? Eu sempre trago uma coisa a mais, né? Vou mostrar seis. Ó, gente, o próximo organizador são as cestas organizadoras. Principalmente para organizar alimentos, tá? Essas cestas ajudam muito. Aqui eu trouxe uma organização. Todas essas fotos que eu estou mostrando para você são organizações minhas, tá bom? Aqui, ó, eu trouxe algumas cestas organizadoras para mostrar para vocês. Lá embaixo, lá embaixoão, eu coloquei... Não sei se dá para ver por causa dos comentários, mas eu coloquei... É... É... Cebola, batata, essas coisas assim, tá? Numa cesta organizadora mais compridinha e mais baixinha. Ali, na próxima prateleira, eu coloquei duas cestas organizadoras que é um tamanho ideal que eu amo, tá? Ó, pega essa dica. Não compre cestas organizadoras muito altas, tá? Porque você vai ser impossibilitada de enxergar o que tem ali dentro, tá? Se você comprar cesta... Eu vou até tirar a foto para a gente conversar. Seguinte, se você comprar uma cesta muito alta, você não vai enxergar o que está dentro. A chance de você colocar um monte de coisa lá e ficar tudo acumulado, você não enxergar mais o que está no fundo, é muito grande, tá? Então, procure cestas baixinhas ou, na verdade, baixinhas não. Assim, não baixinha, baixinha, né? Você entendeu? Cestas assim, ó, de 10 centímetros a 15 centímetros de altura está ótimo, tá bom? Nada mais do que isso. Porque, às vezes, eu sei que as pessoas têm essa impressão assim, Bru, vou comprar um organizador gigante que aí eu vou socar tudo lá dentro e vai ficar organizado. Gente, faça isso. Não, mulher. Pelo amor de Deus. Aí você me mata do coração. O organizador ser grande não quer dizer que cabem mais coisas, tá bom? A base do organizador precisa ser grande, beleza? Pode deixar dúvidas aqui, tá, gente? Vamos lá, vamos lá. Vamos continuando. Voltando aqui para a nossa foto. Seguinte, aqui eu usei um organizador um pouquinho mais baixo, mas que é comprido. Então, aproveitou toda a profundidade da prateleira. E aí, o que eu fiz aqui que foi muito legal? Criei categorias e coloquei etiquetas. É muito importante na sua cozinha, tá? Então, aqui, por exemplo, tem itens que ela usa para baking, que a gente fala aqui, que é para cozinhar bolo, assim, sabe? Doce, essas coisas. Ali, ó, a gente colocou chás, por exemplo. Aqui, snacks do bebê. Então, coisas que só o bebê vai usar, tá? E eu coloquei etiquetas para todo mundo que estiver na casa. Oi, Evanilda. Espero que você esteja gostando do e-book, Evanilda. Oi, Flávia. Então, é importante você ter categorias nos seus alimentos, principalmente em tudo, tá, gente? Na parte de louças, em tudo que você tiver na cozinha. Mas nos alimentos é primordial, tá bom? E aí, eu usei cestas organizadoras. Vocês veem que coisas importantes dessa cestinha, ela é de plástico, ou seja, plástico e acrílico, gente, é ideal para você usar em cozinha, banheiro, porque sujou, rapidinho você limpa. Vamos ter praticidade na nossa vida, né? Rapidinho você limpa esses materiais. Então, evite colocar cestas de tecido, de ratan na cozinha, tá? Vamos usar coisas de plástico ou de acrílico, que facilita muito a sua vida. Combinado? O que mais? Ah, eu separei mais uma foto aqui, gente. Peraí, deixa eu ver o que vocês estão falando. Evanilda falou. Oi, estou lendo. Que bom, espero que vocês estejam gostando. A Evanilda, gente, ela comprou meu e-book Tour pela Casa, que é um e-book super completo, onde eu falo sobre a casa inteira, tá? Lá tem dicas para você aplicar na casa toda e começar a fazer um tour pela sua casa eliminando pontos de bagunça. Então, se você não sabe por onde começar a organizar a sua casa, quer fazer um catadão aí de dicas para você aplicar na casa inteira, faz igual a Evanilda e vai lá garantir o seu e-book, tá? Está no link da Bill também. E o precinho desse tamanho, ó. Desse tamanho. Vale a pena, tá? Não é porque é meu, não, mas eu sei que vale a pena. Gente, aqui eu trouxe outras cestas organizadoras um pouquinho diferentes para mostrar para vocês. Ó, o que acontece? Essa cesta organizadora aqui, na verdade, é um organizador de geladeira. Lembra que eu falei para vocês que às vezes um organizador é vendido para um lugar e no fim você pode usar em outro? Pois é, exatamente isso, tá? Aqui, gente, esses organizadores de geladeira estão fazendo a mesma função que os organizadores que eu mostrei na foto anterior, tá bom? E aí, o que acontece? Esses organizadores, eles são transparentes. Vocês viram aqui lá na outra foto? Vou até voltar na outra foto para mostrar para vocês, tá? Isso é questão de gosto, tá, gente? Mas, ó, nessa foto, as cestinhas, elas são de plástico, porém elas são vazadas, tá vendo? Tem os buraquinhos, então dá para ver o que tem dentro. Mesmo que seja minimamente, a gente consegue identificar o que tem dentro, tá? Já nesse caso aqui, eu já usei os organizadores transparentes, tá? Essa é uma outra dica para a sua cozinha. Utilize organizadores transparentes para você conseguir enxergar o que tem ali, tá? É muito importante. E aí, você consegue fazer categorias também. Vocês viram como ficou mais clean? Ficou legal, né? Então, isso é questão de gosto. E aqui, ó, um bônus para vocês. Aqui do lado tem um organizador que ele tem um negócio de pegar, assim, ó, uma alça, tá vendo? Também ajuda muito, porque ele é um organizador comprido, porém ele é estreito na frente, então é para prateleiras compridas e você consegue pegar. É legal para você colocar molhos, coisas assim, sabe? Na geladeira também. Inclusive, ele é vendido como geladeira, né? Como organizador de geladeira, tá? Então, assim, é muito legal esses organizadores, porque você vê que você consegue visualizar tudo com mais facilidade. Então, se você gostar e se você puder, utilize organizadores transparentes na cozinha. Beleza? Vamos lá. Oi, Fernanda, Flávia, Debbie. Minha amiga Clara está por aqui também. A Evanilda está comprovando aqui. Vou até sair daqui para mostrar para vocês. Evanilda está comprovando que o e-book Tour pela Casa vale a pena. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem está no YouTube, lá no link da bio para quem está aqui no Instagram, tá? Evanilda, beijo para você. Que bom que você está gostando. Vamos lá, gente, para o nosso próximo organizador. Ó, está chegando no meu favorito. Assim, é difícil falar que é favorito, né? Mas é um dos que eu mais gosto, tá? E normalmente vocês gostam também. E aí, vou trazer só rapidinho organizadores de talheres, gente. Ó, muito importante você delimitar espaços para os seus talheres, tá? Aqui eu fiz uma composição com organizadores transparentes, tá? Organizadores ótimos, que são vários tamanhos. E aí você consegue fazer uma composição mesmo para o que você precisa. Então, a gente começa ali em cima, ó. Tem organizadores maiores ali, onde eu coloquei utensílios maiores. Aqui a gente já vem com um organizador compridinho, onde eu coloquei os hachis, né? Coisa de comer comida japonesa. E ali, os outros organizadores menores. Você consegue aproveitar toda a gaveta, porém, de forma organizada, gente. Criando casinhas para as suas coisas. Porque quando a gente não delimita os espaços, gente, a gente acaba misturando tudo. Parece que as coisas se misturam assim, ó. A gente vai dormir, quando a gente acorda, tá bagunçado, mulher. Você fecha a gaveta? No que você fecha a gaveta, você abriu. Já lascou tudo. Então, coloca o organizador na sua gaveta também, tá? Eu separei aqui outra foto. Ó, quase não dá para perceber o organizador. Vocês estão vendo ali, ó. Transparente ali no meio. Não é uma divisória. É um organizador. É que eu não trouxe ele aqui. Mas é um organizador como se ele fosse um quadrado, assim. E um retângulo, né? E aí, eu coloquei um retângulo comprido, para as coisas grandes. Um quadradinho ali. E um retângulo menor, para as coisas pequenas. Vocês estão vendo? E aqui embaixo de mim, tem um compridinho, onde tem espremedor de limão, essas coisas, sabe? Então, assim, organizadores para gaveta, também é uma ótima pedida, tá? No fim, esse vídeo virou seis organizadores para a cozinha. Não sim, tá bom? Ai, gente, deixa eu ver o que vocês estão falando. Já vamos para o último. Ó, não se esquece. Quem está assistindo pelo YouTube, não se esquece de se inscrever no canal, tá? Que me ajuda bastante. Que, inclusive, eu estou sabendo que a maioria das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. Que é isso, mulher? Ô, meu Deus do céu. Se inscreve aí. Nem que seja por dó. Se inscreve no canal, tá? E não esquece de conferir os links que eu estou deixando aqui abaixo para vocês. Quem está aqui no Instagram, na hora que terminar essa live, corre se inscrever no canal do YouTube. E dá uma olhadinha lá no meu link da bio, que tem lá os meus cursos, meus e-books, tudo que eu farei aqui para vocês, tá bom? Oi, Cris. Oi, Maiária. Eu acho que é N Falcão. Deve ser Nath, talvez. Natália. Ou outro nome com N. Gente, ó. Vocês têm dúvidas? Tem perguntas? Deixem aqui para mim, tá bom? Vamos para o nosso último organizador para a gente terminar nossa live. Hoje foi mais rápida, né, gente? Porque eu falo que é uma beleza. Então, se eu não colocar limite, colocar itens para eu falar, eu vou que vou, gente. Eu vou que vou, tá? Então, eu estou vendo aqui se eu estou esquecendo de alguma coisa. Vamos lá. Gente, eu vou fazer até um suspense. Eu amo esse organizador. Sério, de verdade. Desde a primeira cliente que eu usei, que eu indiquei e usei esse organizador, eu gosto bastante dele, tá? Eu vou até mostrar a foto dele mesmo para vocês saberem o que que é. Esse organizador, gente, esse organizador é mara. Por quê? Oi, pessoal do Boulder. É mara porque esse organizador, ele está aqui. Eu tirei essa foto de onde vende, né, da Amazon. Ele está aqui com o organizador de panela, de tampa e tudo mais. Aí você não dá quase nada para ele, né? Você fala, nossa, os cabos da panela ali, tudo para cima, não faz sentido. Porém, ele é muito bom. Sabe por quê? Primeiro, ele é ajustável. Então, ele vai, o tamanho ali dele, ele está aí na capacidade máxima, mas ele diminui. Então, você pode colocar aí na sua gaveta ou na sua prateleira de uma forma bem ajustadinha, que vai dar super certo, tá? Outra coisa legal, as hastes deles, vocês estão vendo que tem as divisórias ali, ó? Entre uma coisa e outra tem divisórias. As divisórias deles são ajustáveis. Então, isso quer dizer que eu posso colocar uma travessa mais baixinha, com uma panelona, com uma coisa mais baixa, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos organizadores que já são as hastes certas, né? No Arquia mesmo tem um, que é uma sanfoninha, assim, não sei se vocês já viram, que já tem as hastes pré-determinadas. E aí, o que acontece? Às vezes você quer colocar uma tampa de panela e uma cassarola, uma panelona. Ou então, uma travessa e uma... como que chama, gente? De cortar alimento? Meu Deus do céu! Fugiu da minha cabeça? Tábua! Uma tábua! Aí, também fica difícil, né? Normalmente fica... Ou você perde espaço pra um, ou você... Fica difícil ali. Então, esse aqui resolve esse problema. Vou mostrar dois exemplos pra vocês, tá? Oi, Mari! Ó, vamos lá. Aqui, gente. Vamos começar com o gavetão, tá? Olha só que legal, gente. Eu consegui colocar aí, organizar, travessas e tábuas, tá? Tábua de passar. Ai, gente! Tábua de cortar, mulher! Tábua de cortar alimentos ali, ó. Tá? Ali atrás, tá vendo? E aí, as hastes... Você consegue ver aqui que as hastes, ela tem um formato assim, ó. É pra encaixar direitinho a tampa da sua panela. O pegador da tampa da panela, sabe? Então, esse organizador aqui, gente, é maravilhoso, de verdade. Aqui na gaveta, eu organizei dessa forma, né? Então, eu coloquei travessas, coloquei prato de servir. E como as hastes são ajustáveis, ali onde eu precisei de mais espaço, eu coloquei mais distante. Ali onde eu precisei de menos espaço, tipo, ali na tábua, eu coloquei menos distância, tá? E aí, você consegue ajustar. Você tá vendo que parece que foi feito sob medida, né? Por quê? Porque ele consegue ajustar, tá? Então, esse organizador é bem legal. E eu vou mostrar um outro exemplo, que é na prateleira. Vamos lá. Coloquei aqui, gente, então, o organizador, tá? Eu comprei... Eu peguei, então, um só organizador e dividi em duas partes, porque ele vem uma parte montada na outra, né? E aí, coloquei uma em cima e uma embaixo. Coloquei as travessas, tá vendo? Tábua, travessa e tudo mais. E lá embaixo, coloquei as formas. Lembro que alguém tinha me perguntado... Alguém tinha me perguntado onde encontrar esse organizador. Lá na Amazon, tá, gente? Pra quem mora aqui na Irlanda, tá? Eu tenho um link na... No meu link da Bill... Calma. No meu link da Bill, você encontra os organizadores da Amazon, tá? E lá tá o link desse organizador. Então, lá no link da Bill, aqui no Instagram, vai lá. Procura lá meus itens favoritos da Amazon, alguma coisa assim, lá embaixo, tá? Aí você clica lá e vai pros organizadores. E lá tem vários organizadores, tá? De vários cômodos diferentes, tá? Separadinho por cômodo. Você vai encontrar esse organizador na sessão de cozinha, tá bom? Então, esse organizador é bem bacana, gente. Porque ele foge um pouco do convencional aí que seria a nossa... O organizador com os espacinhos já certinho, tá? Então, ajuda bastante a organizar esse tipo de coisa. Se você quiser organizar também panela, frigideira, tampa de panela, é ótimo, tá? Ali embaixo, vocês estão vendo? Quando eu falei pra vocês que é separadinho, por... Oi, todo mundo que tá chegando. A live caiu, estou de volta. Ali, ó, tá vendo como... É bem separadinho. Você consegue colocar conforme você precisa. Então, eu coloquei uma travessa bem fininha aqui embaixo e eu coloquei pouco espaço. Coloquei mais uma travessa e coloquei um espaço maior. Então, essa é a diferença desse organizador, que ele é todinho ajustável, sabe? Amei esse organizador, principalmente coisa grande. A Cris falou. Exatamente. Ajuda muito, tá, gente? Esse organizador é bem bacana. Pra quem não tinha visto... É... Olha ele aqui na gaveta. Vamos voltar ele aqui na gaveta. Ó, na gaveta também fica muito legal, tá? Única coisa é que, antes de você colocar o organizador na gaveta, é... Coloca o que você quer organizar de pezinho pra ver se não vai bater ali em cima. Porque, às vezes, a gaveta engana, gente. Ela parece muito alto, mas não é. Então, coloca sempre de pezinho pra você ver, tá? Basicamente, esse organizador, ele é maravilhoso. E você encontra na Amazon, tá bom? Gente, acho que falei tudo, né? Tava bugada a outra live. Bugou meu áudio, não sei porquê. Chateada, viu? Gente, última chamada para dúvidas. Dúvidas de organização. Então, a gente falou aqui sobre organizadores. Eu ia trazer cinco organizadores. Trouxe seis, tá? Porque eu gosto de trazer bastante coisa pra vocês. Falamos sobre portes herméticos, sobre cestinha organizadora, sobre os aramados, que eu amo. E sobre esse aramado, que é bem legal pra travessa, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Vou dar mais um tempinho aqui pra vocês darem... Deixarem dúvidas, se vocês tiverem, tá bom? Lembrando que essa live vai ficar gravada lá no YouTube. Vai sair amanhã a reprise dessa live. Então, se você não assistiu desde o começo, fica tranquila. Se inscreve no canal do YouTube, que amanhã você vai ver a live do começo. Se você gostou dessa live e quiser mandar pra uma amiga também, tá bom? Lembrando que todos os links que eu falei aqui pra vocês, da Amazon, o meu curso Organize Cama, Mesa e Banho, o meu e-book tour pela casa, tá lá no link da bio, tá bom? Então, você corre lá pra dar uma olhadinha, tá? Ó, espero que vocês tenham gostado dessa live. Mais uma live aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai se falando por aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!